Com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez Para meditar na Escola Bíblica Dominical Eu quero agradecer aos irmãos que compartilharam, que clicaram no canal Você está nos ajudando a crescer o canal Eu sou o pastor Osmar Prates, do Ministério do Belém, da Igreja de Vila Fátima Pastor José Huerta e Pastor Leslie Marim Nós estamos estudando a revista de Escola Dominical As lições bíblicas do segundo trimestre de 2020 O tema é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo E selada com o Espírito Santo da promessa E a lição de hoje é a lição de número 10 A intercessão pelos Efésios O texto áureo Efésios 3, 14 e 15 fala assim Por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome A verdade prática diz o seguinte Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder Viva em comunhão e exercitem o amor de Deus A nossa leitura bíblica em classe Está em Efésios 3, 14 e 21 Por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome Para que segundo as riquezas da sua glória Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior Para que Cristo habite pela fé no vosso coração Afim de estando arraigados e fundados em amor Poder desperfeitamente compreender com todos os santos Qual seja a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus Ora aquele que é poderoso para fazer tudo Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações Para todos sempre, amém Meus amados irmãos Para nós entendermos o contexto desta lição Nós vamos ler alguns artigos que vão dar um maior entendimento A respeito do que aqueles crentes da igreja de Éfeso estavam passando Então nesse primeiro artigo você pode encontrar no canal Escola de Estudos Bíblicos Online Nós vamos ler o contexto religioso desta igreja A religiosidade em Éfeso Abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade A beleza e a grandiosidade do templo Era considerada a sétima maravilha do mundo Pagava-se ingresso para conhecer a cidade Eram movidos pela magia e pelo ocultismo Havia um livro valioso que se chamava Escritos Efesinos As mulheres que serviam no templo, as prostitutas cultuais Usavam túnicas curtas e andavam com busto à mostra Para se mostrar aos homens e os marinheiros da cidade Os sacrifícios a deusa eram realizados atrás das colunas Onde os homens e prostitutas se encontravam em orgias Essas mulheres, às vezes, engravidavam Não poderiam ter os seus filhos no templo E por isso elas eram abandonadas E os filhos se tornavam órfãos Diana era uma deusa matriarcal dominadora E era filha de Júpiter com Latona Latona teve muita dificuldade para ter filhos E por causa disto A deusa Diana era avessa ao casamento Era a deusa da lua, dos animais, da natureza e da caça Ela tinha uma coroa com símbolos do zodíaco O seu templo era um banco Onde os cidadãos depositavam as suas riquezas Porque achavam que aquele templo jamais seria saqueado No seu culto havia sacrifícios, prostituições, competições atléticas Apresentações dramáticas, números musicais Levavam a sua imagem em procissão pelas ruas E acreditavam que ela tinha caído de Júpiter como um meteoro Além dessa deusa, havia um outro deus que se chamava Baco Era o deus do vinho Ele nasceu do adultério de Zeus com Seble Seu culto era com comida, fartura, dança, erotismo Os famosos bacanais Os pobres se vestiam de rico, as mulheres de homens As prostitutas de donzelas Por isso é considerado também o deus do teatro Esses dois cultos se misturavam E a cidade virava um verdadeiro festival carnavalesco Durante muitos dias pelas ruas Isso dava lucro e aumentava o comércio A cidade estava inserida nesse contexto A cidade estava fundamentada e enraizada Nesse contexto histórico cultural Do outro lado, havia um outro problema Os cristãos judaizantes que chegavam até aquela igreja Esse outro artigo que eu vou ler para os amados irmãos Está na Wikipédia e pode ser encontrado como cristãos judaizantes Judaizantes são pessoas que não sendo geneticamente israelitas Não tendo passado por uma conversão formal ao judaísmo Seguem partes da religião e tradição judaicas O termo foi usado no Novo Testamento para se referir aos cristãos hebreus Que requeriam que os cristãos gentios seguissem as leis mosaicas A antiguidade mística judaica atrai muita gente São vários grupos em todos os continentes Que observam práticas judaizantes Normalmente clamam uma descendência judaica duvidosa E impossível de ser confirmada No cristianismo, desde o apóstolo Paulo O concílio de Jerusalém e os escritos do Novo Testamento Condenavam que imposições judaizantes Sejam praticadas pelos gentios E que gentios vivam como judeus Por um outro lado também Segundo o judaísmo Os gentios estão proibidos de qualquer prática judaica E os que fazem cometem grave pecado Pois se fazem de judeus sem de fato serem Desobedecendo e afrontando o Eterno Através das práticas da idolatria E tornam-se malditos por transgredirem a lei do Eterno O judaísmo vê essa prática Como um sacrilégio às suas tradições sagradas Um outro artigo do pastor Douglas Batista No site da CPAD News Os diz o seguinte Paulo ensinou aos gálatas que voltar às práticas cerimoniais da lei Era cair da graça Segundo está escrito em Gálatas 5, de 1 a 10 O concílio apostólico de Jerusalém, no Atos 15 Decidiu que os costumes judaicos Não eram obrigatórios para os cristãos A circuncisão, a guarda dos sábados, cerimoniais E as festas judaíscas, por exemplo Foram abolidas tanto para judeus como para gentios Por não fazerem parte da dispensação dos evangelhos Então, a igreja dos Efésios Ela tinha três lutas para enfrentar Uma era contra toda aquela pecaminosidade Que reinava na cidade de Éfeso E também os judeus judaísantes Que chegavam nessa igreja Colocando cerimoniais e leis mosaicas Para que aquele povo guardasse Para que aquele povo praticasse E também era uma luta interna O seu homem interior Que era a sua consciência, a sua personalidade O seu espírito, a sua alma Tinha que estar fortalecido Para não ser sucumbido Tanto pelo paganismo de Éfeso Como pelos judaísantes Que estavam chegando na igreja Então, o seu homem interior Teria que estar cheio De toda a plenitude do Espírito Santo e de Deus Agora, o apóstolo Paulo, quando ele ora Ele ora pela igreja dos Efésios Uma oração de reverência a Deus A oração de Paulo aos Efésios Era uma oração para os irmãos cristãos A oração à igreja dos Efésios Não era para pedir bens materiais Não era para pedir poder militar, político Não era para nada dessas coisas Mas a oração para os Efésios Era para que eles fossem fortalecidos no poder Para que eles fossem fortalecidos na comunhão E para que eles fossem fortalecidos no amor É disso que se trata esta lição E no final da lição Nós vamos falar o que acontece na igreja de hoje Tanto como na igreja de Éfeso Assim também acontece hoje Na igreja do mundo inteiro Então, nessa lição nós aprendemos que Os crentes de Efésios deveriam ser corroborados Isto é, fortalecidos Edificados, confirmados Na plenitude do Espírito Santo de Deus No homem interior O homem interior é o homem que Somente você conhece Somente nós conhecemos O homem interior se trata da nossa consciência Se trata da nossa alma Do nosso espírito Do nosso ser Da nossa personalidade Do nosso temperamento Era ele que tinha que ser fortalecido Era ele que tinha que ser edificado Confirmado Com a plenitude do Espírito Santo Para aguentar todos aqueles embates Para Cristo habite pela fé nos seus corações Então, para que Cristo fosse Senhor do seu coração E habitasse permanentemente no seu coração Era necessário que esse homem interior fosse fortalecido Os crentes precisavam das riquezas da glória de Deus Para que eles estivessem sempre prontos E sempre avivados E sempre despertados naquela luta espiritual Que eles iriam travar E Deus ele é a fonte de toda a glória Deus ele é o doador das bênçãos espirituais Os crentes e ossofésios precisavam aprender essas coisas Os crentes precisavam do poder do Espírito Santo O poder do Espírito Santo Fortalecerá continuamente aqueles cristãos Com o poder do Espírito Santo O homem interior teria mais perseverança Para aguentar as lutas e as provas Com o poder do Espírito Santo O homem interior afastar-se-ia De todo o pecado Que eles estavam sendo cercados naquele momento Com o poder do Espírito Santo O homem interior Ele entenderia os mistérios espirituais Ele teria conhecimento das coisas de Deus Com mais amplitude e completamente Cristo deveria habitar no coração dos crentes Cristo não deveria somente habitar no coração dos crentes Mas Cristo deveria ser o Senhor no coração dos crentes Jesus Cristo deve ser Senhor dos nossos corações Sem Jesus Cristo os crentes nunca venceriam a maldade A impiedade e todo aquele pecado que o estariam cercando Os crentes deveriam ser Estar arraigados e fundados no amor A maior virtude cristã é o amor O cristianismo foi fundado no amor de Cristo Aquele que não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor O resumo da lei e dos profetas do Antigo Testamento Era o amor Amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo O amor é o sinal dos discípulos de Cristo Todos aqueles que aprendem com Cristo Devem desenvolver uma vida de amor O amor ele prova Que nós somos filhos de Deus Como Deus é amor E seus filhos também devem ter amor no coração O amor ele também é expresso em atitudes O amor não pode somente dizer que se ama Tem que se praticar o amor O amor ele é conhecido pelas atitudes que cada cristão pratica O amor ele é o princípio do fruto do Espírito Santo Como nós vamos ler aqui na nossa Bíblia Em Gálatas capítulo 5 e 22 Mas o fruto do Espírito é Amor Gozo, paz, longa, limineidade Benegridade, bondade, fé, mansidão e temperança Esses são os frutos do Espírito Os crentes efésios Deveriam estar também Arraigados e fundados no amor Isso aí pode ser ilustrado como uma árvore que cresce Uma árvore ela cresce com estabilidade para cima Mas as suas raízes crescem para baixo O crente quando ele cresce na direção de Deus Ele também tem que se humilhar Ele tem que ter raiz Ele também tem que se abaixar também Então arraigados ou enraizados no amor Fala de estabilidade espiritual De profundidade com Deus A árvore estável é a que tem raízes profundas O crente estável ele tem profundidade no amor de Cristo Ele se envolve no amor de Cristo Ele vive no amor de Cristo Ele transborda do amor de Cristo A raiz se aprofunda na busca de alimento para a árvore Toda a nutrição que está na terra Para chegar na árvore passa pelas raízes A água e os minerais vão ser sugados pelas raízes Que vão nutrir aquela árvore Na profundeza do amor de Cristo O crente produz frutos para a glória de Deus A árvore bem alimentada Ela vai ter folhas que vão absorver o oxigênio E ela vai produzir frutos Então o crente que está bem enraizado Ele produz os frutos do Espírito para a glória de Deus Também nos fala sobre fundamentados Ou alicerçados no amor Fala de firmeza espiritual O crente tem que estar bem alicerçado E bem fundamentado O crente deve ser fundamentado na palavra de Deus A palavra de Deus ensina A palavra de Deus dá crescimento espiritual A palavra de Deus impede que o crente seja contaminado Com toda a pecaminosidade do mundo E o crente deve ser alicerçado no ensino Dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento Cristo amou intensamente E morreu pelos pecadores Agora os crentes devem um amar aos outros Os crentes para eles estarem unidos Para eles estarem cheios da plenitude de Deus E para que eles levassem avante a obra do Senhor Na cidade de Éfeso E também não se contaminassem com tudo aquilo que os estava atacando Eles precisavam ter a plenitude do amor de Cristo Mas o apóstolo Paulo entendia que por si mesmo Os Efésios não poderiam desenvolver este amor Era muito difícil para eles Que estavam vindo do paganismo Que estavam sendo achacados pelos judaíssemos Então haveria uma certa dificuldade Para desenvolver todo este amor Então o apóstolo Paulo ora Intercessoriamente Para que sejam cheios Da plenitude de Cristo Com toda essa plenitude de Cristo O amor seria desenvolvido dentro deles A bênção de Deus Excede todo o pensamento humano Os crentes efésios Deveriam saber e crer que Deus Ele é todo poderoso Todo poder pertence a Deus Deus tem o poder para sustentar Para preservar Para conservar Para criar Todo poder pertence a Deus Os crentes deveriam aprender a orar Ao Deus todo poderoso Quando eles liam a carta de apóstolo Paulo A essa igreja O apóstolo Paulo com esta oração escrita Estava ensinando-os que eles deveriam A orar ao Deus todo poderoso Para vencer as batalhas da vida espiritual Pois Deus é poderoso para fazer tudo E abundantemente Além do mais Nosso Deus ele é poderoso para fazer tudo Além ou infinitamente mais Além do que? Daquilo que nós pedimos Ou daquilo que nós pensamos Acerca das coisas espirituais Acerca da salvação Acerca das coisas de Deus Então eles aprenderiam A orar ao Deus todo poderoso Hoje a igreja também Tem que orar ao Deus todo poderoso E Paulo nos convida A adoração Eles precisam orar Eles precisam também A aprender a adorar Ser crentes adoradores Porque Deus ele se levanta do trono A favor daquele que é adorador Aquele que adora em espírito E aquele que adora em verdade Então os crentes precisavam também Ser adoradores E também eles teriam que aprender A glorificar a Deus A Deus pertence toda glória Toda glória é devida a Deus Eles precisavam aprender também A glorificar a Deus A igreja glorifica a Deus Pelas obras de Cristo Cristo veio ao mundo Ensinou a palavra de Deus Operou milagres, sinais e maravilhas E Deus é glorificado por isso Jesus Cristo morreu Pela salvação de toda a humanidade E Deus é glorificado por isso Jesus Cristo morreu E ressuscitou ao terceiro dia Então Deus é glorificado Pela ressurreição de Cristo Jesus Cristo foi ascendido aos céus E ali ele está A destra de Deus Agora intercedendo por nós Então Deus é glorificado Por toda a obra de Cristo Então a igreja deve aprender A glorificar a Deus Nos momentos felizes Nos momentos tristes Nos momentos de choro E nos momentos de alegria A igreja glorifica ao Senhor Sempre, continuamente E para tudo sempre Meus amados irmãos Devido aos embates As lutas As provas As dificuldades Que a igreja de Éfeso Estaria passando E que esses crentes Dali de Efésios Tenham que ser corroborados Do espírito Corroborados pelo poder de Deus Aprender a orar Aprender a glorificar A igreja de hoje Ela precisa absorver Esses ensinos Porque a igreja de hoje Ela passa pelos mesmos problemas A igreja de hoje Passa pelas mesmas necessidades E a igreja de hoje Ela precisa também Estar enraizada Fundamentada No amor de Cristo E receber toda a plenitude De Deus A igreja de hoje Como a igreja de Efésio Vive tempos difíceis E trabalhosos Que nós vamos ler agora Em 2 Timóteo Capítulo 3 Do versículo 1 Ao 9 Extrema corrupção Nos últimos tempos Sabe, porém, isto Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos trabalhosos Porque haverá Homens amantes De si mesmo Avarentos Presunçosos Soberdos Brasfenos Desobedientes A pais e mães Ingratos Profanos Sem afeto natural E irreconciliáveis Caluniadores Incontinentes Cruéis Sem amor Para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos Dos deleitos Do que amigos De Deus Tendo a aparência De piedade Mas negando A eficácia dela Destes Afasta-te Porque deste número São os que se introduzem Pelas casas E levam cativas Mulheres nécias Carregadas de pecados Levadas de várias Concupiciências Que aprendem sempre E nunca podem chegar Ao conhecimento da verdade E como Janes e Jambres Resistiram a Moisés Assim também Estes Resistem à verdade Sendo homens Corruptos De entendimento E réprobros Quanto a fé Não irão Porém Avante Porque a todos Será manifesto O seu desvario Como também O foi O daqueles Será manifesto O seu desvario Diz a palavra de Deus Quer dizer Deus já determinou O castigo eterno Deus já determinou A sua ira Sobre os ímpios Sobre os pecadores Mas pelo seu grande amor Que ele enviou Jesus Cristo Para morrer E salvar Aos pecadores Ainda há tempo De muita gente Se arrepender E voltar para Cristo Então como aquela igreja Vivia No meio do paganismo Sendo atacados Pelos judaís Antes Da mesma forma A igreja passa Por várias dificuldades Como nós lemos Nesta palavra As nações Possuem grandes centros Religiosos E de adoração O evangelho de Cristo Diz assim Diz assim a palavra A corrupção Generalizada E veio a minha palavra De seus olhos E necessitado E necessitado Mas tem um versículo De sua igreja Deus está buscando Crentes Que orem Que orem por essas pessoas Para que elas votem Esses crentes São chamados Nesta palavra De tapadores De brecha As cidades Antigamente Elas eram Elas cercadas Por muros E antimuros E quando Um outro exército Iria atacar Ou invadir Aquela cidade Eles atacavam Aqueles muros Com ariates E com outra Com catapultas De várias formas Atirando pedras Para abrir uma brecha Naquela muralha Para que eles pudessem Invadir aquela cidade A cidade que ia ser invadida Ela tinha que colocar Ali naquela brecha Os seus flecheiros Os seus espadachinhos Os seus guerreiros Os seus lanceiros Para que eles combatessem Para que o inimigo invasor Não entrasse na cidade Enquanto os outros construtores Iam tapando as brechas Naquele muro Para que o invasor Não entrasse Da mesma forma A igreja de hoje Ela tem muros espirituais Ao seu redor Da mesma forma O crente individualmente Tem muros espirituais Ao seu redor Da mesma forma Cada família cristã Ela tem um muro espiritual Ao seu redor Este muro Não pode ter brecha Diz a palavra do Senhor Que se houver Uma brecha Uma fenda Um muro Uma serpente Entrará por ela Esta serpente É a velha serpente É Satanás Que destrói as vidas Destrói as famílias Destrói as igrejas Rouba as almas Então estas brechas Têm que ser tapadas E os tapadores De brechas São os que oram São os intercessores Então a Bíblia Nos dá vários motivos De orações Que nós vamos citar agora Deus busca a sua oração Em favor da sua igreja E por missões Deus aguarda a sua oração Para o Espírito Santo Avivar a igreja do Senhor Deus aguarda a sua oração Para que homens Mulheres Crianças e jovens Sejam avivados Deus ouve a sua oração Pelo ministério Pelo ministério da igreja Deus ouvirá a sua oração Para a salvação Dos perdidos Deus deseja a sua oração Pelas nações Deus aguarda a sua oração Pelos moradores de ruas Pelos pobres Pelos miseráveis Deus espera a sua oração Pelos enfermos E pelos inutados Deus deseja que você ore Pelos trabalhadores E pelos empresários Deus deseja que você ore Pelos amigos Pelos parentes Pelos familiares E Deus deseja que você ore Pelos seus inimigos Há muitos motivos de oração Há muitas formas E maneiras também de se orar A Bíblia nos ensina Algumas orações Que estão inseridas na Bíblia A quais que nós vamos mencionar Agora A Bíblia diz para orar No Espírito Santo Quer dizer Uma oração com poder Sentindo que o Espírito Santo Está orando juntamente conosco A Bíblia diz para nós Orarmos sem cessar Orar continuamente A Bíblia diz para orar Em ação de graças Quer dizer Em agradecimento Por tudo que Deus fez Faz e fará A Bíblia diz para orar Se entregando Se dedicando E se consagrando A oração de entrega De entrega Quando o crente Se torna um vaso Precioso Nas mãos do Senhor Para fazer a obra Do Senhor Jesus ensinou A orar pelos enfermos Jesus ensinou A orar Para a libertação De operações Malignas Nas vidas Nos lares Até mesmo Até mesmo Nas igrejas Nas nações E nas cidades A Bíblia ensina A orar Confessando os pecados A Bíblia ensina A orar Suplicando por socorro A Bíblia ensina A orar Adorando A Bíblia ensina A orar Clamando E a Bíblia ensina Ela se trata De atributos Da unidade Da fé Humildade Mancidão E longanimidade Uma lição Muito boa Que é de prática De vida cristã E que vai nos ensinar Muitas coisas Importantes E especiais Continua nos ajudando A crescer o canal E até lá Se Deus quiser